O áudio desincronizado no OBS, como que faz para arrumar o áudio que tá atrasado aí no OBS? Você tá gravando aí e quando você vai ver o vídeo não tem nada a ver a boca, não tem nada a ver porque tá saindo aí, porque tem esse atraso terrível entre a câmera e o áudio do seu microfone O que que tá acontecendo? Como que você resolve isso? Pois bem, meu querido, eu sou a Jusso e vou ensinar você a resolver esse negócio agora E vai ser moleza Breve explicação do que tá acontecendo é a seguinte Quando você tem dois dispositivos gravando aí separadamente a imagem e o áudio O seu computador vai receber essas coisas em tempos diferentes A imagem do vídeo tem uma quantidade de dados muito maior do que a do áudio E o áudio acaba chegando primeiro então E aí causa essa dessincronia que você obtém no vídeo Então pra resolver esse problema é muito simples A gente vai falar assim Ô desce, o áudio tá chegando primeiro Segura ele aí um pouquinho, atrasa ele um pouquinho aí pra ele bater com o nosso vídeo Então com essa atrasada no áudio o vídeo vai ficar novamente sincronizado E pra fazer isso no UBS é moleza Vem aqui no mixer de áudio e acha aí a fonte do seu microfone, tá? Na verdade pode ser qualquer uma da que tiver aqui porque vai ter todas as fontes na próxima janelinha Então você clica nessa engrenagem e vem aqui em propriedades de áudio avançadas Clica nesse carinha aqui Quando você clicar aí vai abrir essa janela com as fontes de áudio que você tem aí no seu UBS Como eu tava falando E na fonte que você tá tendo o problema Você vem aqui nessa coluna do sincronizar offset E aqui você pode colocar um valor em milissegundos, tá? Pra atrasar o seu microfone Então, por exemplo, se eu colocar aqui mil Eu vou tá atrasando o meu microfone em um segundo E olha, mil é bastante, tá? Um segundo é bastante E o que que eu sugiro que você faça? Os valores 500, 750 E acha aí o que funciona melhor pra você Ah Gilson, mas eu vou ficar testando o valor ali na mão E como que eu vou verificar? Você faz o seguinte Você coloca o valor ali, grava um vídeo, dá uma olhadinha, vê se ficou bom Não é tão trabalhoso quanto parece, tá? Pode ser mais rápido Mas se você for perfeccionista igual eu Você vai querer ali colocar o valor exato Sem chute, exato Não, eu quero saber quanto que tem de atraso exatamente Pra colocar ali uma vez e tchau Se você é igual eu, então, perfeccionista Eu vou te ensinar a fazer isso E é muito simples O que você vai fazer é o seguinte Deixa seu offset aqui no zero, né? No ponto padrão Grava um vídeo no UBS bem curtinho E chega nesse vídeo e faz uma única coisa Bate uma palma Isso vai gerar um pico de áudio no seu vídeo E a gente vai utilizar isso pra sincronizar a imagem e o vídeo Como? Pegue esse vídeo que você acabou de gravar E abre aí num editor de vídeo qualquer da sua preferência Eu acho que qualquer um vai funcionar mesmo Mas enfim Abre aí o vídeo no seu editor de vídeo Acha aí o pico do áudio E desloque essa faixa de áudio Até ficar certinho aí no momento que você encosta a palma da mão uma na outra Então sincroniza o pico de áudio com o momento que você encosta as palmas da mão Então pra fazer essa sincronia você vai ter que ter deslocado o seu áudio E aí se você olhar o tanto que você deslocou Você tem a duração exata O tempo exato que você teve que deslocar pra fazer essa densa sincronia E aí é muito simples Você vai chegar no UBS e vai colocar esse valor só que em milissegundos Então por exemplo Se você teve que deslocar aí um segundo e meio Você coloca aqui mil e quinhentos O valor exato aí pra utilizar aqui no UBS Olha isso daí já é praticamente o vídeo inteiro Só que o vídeo não ficaria completo se eu não falasse de um problema que isso pode gerar E normalmente gera quando você tá gravando outras coisas Que problema é esse? Olha pensa comigo O que que tava acontecendo? O vídeo, o seu vídeo da câmera tava chegando atrasado Aí agora a gente atrasou o áudio do microfone também Só que as outras coisas que você estiver gravando no UBS Por exemplo, a sua tela ou o jogo Elas estão ali em tempo real Então se você estiver jogando e narrando e conversando Se você estiver fazendo uma stream O seu jogo vai estar acontecendo antes da sua voz E isso vai ser meio que horrível Pode gerar um anticlimax aí no seu jogo Sei lá, de repente você tá lá no CS Aí você deu um mega de um tiro Aí você deu um tiro e não fala Fica um silêncio na stream Aí depois de três segundos você Nossa, que legal, meu p*** Tiro Meu, é broxante, né? Então como que você faz novamente pra resolver esse novo problema? Você vai precisar agora atrasar o vídeo aí do seu jogo, tá? Você vai precisar criar um atraso de renderização Nessa captura de tela ou nessa captura de jogo Então como que faz isso aqui no UBS? Vamos lá de novo Aqui ó, você tem o painel de fontes Enfim, escolha a fonte que você queira gerar esse atraso de renderização Clica com o direito e vem aqui em filtros Aqui em filtros você clica no maisinho E tem um deles aqui que chama atraso de renderização Clica nesse cara Você pode colocar um nome pra ele aqui Pode deixar esse mesmo Dá um ok E aqui em atraso você pode colocar o valor em milissegundos também Pra atrasar o seu vídeo, tá? Uma observação que eu tenho que fazer aqui É que o valor máximo que você consegue colocar nesse atraso aqui É de 500 milissegundos, né? De meio segundo Então se você tiver um atraso maior do que esse Se você precisar atrasar mais ainda O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no mais E vai adicionar um outro atraso de renderização Já até nomeou aqui atraso de renderização 2 Muito legal Você cria outro E aí você consegue colocar mais meio milissegundo E você, se você tiver um atraso enorme aí, né? De 3 segundos Aí você faz isso várias vezes Até chegar nos 3 segundos, né? Exatamente 6 6 vezes de 500 milissegundos Aí vai dar os 3 segundos Marra, enfim Espero que você não precise fazer essa etapa Mas se você precisar dela Ela está aí Mas então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Se isso te ajudou E de qualquer forma Mete o dedão Um like aí pra me ajudar Se inscreve no canal Eu faço conteúdo pra youtubers Streamers O pessoal que faz vídeo Que mexe com o BS E vai gostar bastante do conteúdo do meu canal Se você mexe aí com produção de vídeo, meu Sério Se inscreve que eu faço muita coisa Da hora pra vocês, beleza? Vamos dar um trampo firmeza aqui É um suor aqui Mas é com orgulho, beleza? Se inscreve aí E aí um recado rápido Se você mexe muito com o BS De repente você quer dar uma olhada Numa série que eu tenho no meu site Chamada OBS na Prática Uma série primo Que eu estou ensinando o BS de cabo a rabo Tudo que dá pra fazer no BS Tem nessa série E nesse momento Eu não sei quando você está vendo esse vídeo Mas na data de lançamento Até alguns meses depois Alguns 2, 3 meses depois Essa série inteiramente gratuita É só ir lá e assistir, beleza? Tamo junto então, meu Acho que é isso Até o próximo vídeo E faa... Conteúdo que eu queria ter encontrado Quando eu estava começando Você encontra em séries e cursos Lá no meu site Agilso.com E ó Se liga aí Separei dois vídeos pra você Te espero no próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho